Quando te vi, a minha vida começou Antes de ti, eu não sabia o que era amor Agora é essa a razão Porque eu respiro tudo o que eu sonhei Tu és isso e muito mais Sem ti me encontrei Nossas almas são iguais Nossos caminhos agora são um só Porque não há ninguém assim Sabes que és tudo para mim E eu só quero Ficar contigo neste amor Onde estivés eu quero estar E o mundo pode acabar Porque eu só quero Ficar contigo neste amor Ficar contigo, contigo Ficar contigo, contigo, ficar contigo Tu és a cor que pinta o meu amanhecer O teu amor é tudo o que eu podia querer Tanto que tu me dás Com um só olhar Faz-me voar Quando eu me sinto a cair Posso flutuar Só por estar ao pé de ti Eu não tenho nada Se não te puder amar Porque não há ninguém assim Sabes que és tudo para mim E eu só quero Ficar contigo neste amor Onde estivés eu quero estar E o mundo pode acabar Porque eu só quero Ficar contigo neste amor Por ti eu dava, dava a minha alma A alma roubava só para te dar Para que eu pudesses ficar Sempre aqui, junto a mim Neste abraço Onde estivés eu quero estar E o mundo pode acabar Porque eu só quero Ficar contigo neste amor Porque não há ninguém assim Sabes que és tudo para mim E eu só quero Ficar contigo neste amor Onde estivés eu quero estar E o mundo pode acabar Porque eu só quero Ficar contigo neste amor Ficar contigo Contigo